E o ator Andrew Garfield chamou a imprensa para dar uma importante declaração Dois pontos, abre aspas Me chama que eu vou Fecha aspas Olá, sociedade de consumo pop Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil Se você quer me ajudar a trabalhar mais ainda Vai lá no Instagram do 4 Coisas Arroba 4 Coisas com 4 numeral no lugar do A É lá que a gente faz a pauta da esquadra É lá que você me ajuda a fazer mais conteúdo ainda Quem sabe a sua ideia vira vídeo aqui Como hoje, recebi diversas vezes lá no Instagram via direct A entrevista do Andrew Garfield pra Variety O que ele tá falando pra Variety É o seguinte Primeira entrevista que ele dá depois de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa Em um ano que foi muito louco pro Andrew Garfield Porque ele tava longe dos cinemas Ele tava longe das telas E aí ele foi fazer musical Ele ganhou um prêmio, ele ganhou Tony Que é o mais importante prêmio musical nos Estados Unidos Depois ele entrou esse ano fazendo dois filmes Tammy Faye e o Tick Tick Boom pra Netflix E fechou o ano chutando bundas como o Homem-Aranha Nem em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa Ele deu essa entrevista contando como foram os bastidores Das filmagens, como ele foi chamado Por que que ela aceitou voltar o papel E ele é muito honesto e muito sincero com o que ele responde Eu vou apontar aqui alguns momentos da entrevista Momentos-chave Onde ele explica o que aconteceu nos bastidores Ele fala que ele tava lá dele Cuidando dos próprios negócios Quando recebe um telefonema E do outro lado da linha tava uma conferência Tava nada mais nada menos Kevin Pascal Que tinha produzido o espetacular Homem-Aranha O Kevin Fogg Que tava ali também já Planejando o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa E o John Watts, diretor E os três conversaram com ele Falaram, olha, estamos com esse projeto O que que você acha de juntar os três aranhas? E ele falou que como fã Ele já tinha se convencido Ele já tinha se consolado com o fato De que ele voltou a ser fã Não sou mais o Homem-Aranha Agora eu volto a ser um fã do Homem-Aranha A gente sabe que o Andrew Garfield sempre foi fã do Homem-Aranha E ele falou que como fã Só de imaginar um frame Não precisava nem ser ele Só de imaginar três Homem-Aranhas juntos com um frame só Já era um negócio empolgante Então, passaram a ideia pra ele Ele achou a ideia boa Achou a ideia interessante, criativa E topou na hora Topou na hora E ele ficou muito feliz Porque esse personagem deixou muitas pontas soltas E ele falou O meu Homem-Aranha Tem muitas pontas soltas que os outros não tem Tem muita coisa que ficou sem explicação pra esse personagem Porque a história dele foi interrompida no meio E até por influência do próprio Kevin Feige Que tava na reunião, né? A história do Sandwich Aí ele topou E aí foi um deleite Ele falou que foi super divertido Que quando encontraram os três Os três se encontraram Foi engraçado Foi como encontrar irmãos E eles começaram a conversar Sobre os trajes e tal Como unir no banheiro Como dar uma disfarçada no negócio E aí ele falou Que é um Peter Parker Millennium, né? Então o uniforme dele tinha os zíperes Pra mão sair da luva E ele podia usar o celular Aí o Tom Holland comentou Que ele teve que usar o nariz uma vez Porque não conseguia O touch não funcionava Ele não conseguia escrever nada Então foi muito divertido Pra todos que estavam lá Eles filmaram durante duas semanas O ele e o Tobi E aí ele fala outra coisa legal Que quando teve essa conversa Com o M. Pascal Com o Kevin Feige Ele disse que Eles começaram a perguntar Como é que você Acha que pode funcionar A dinâmica desses três irmãos aranha E ele se colocou nessa Nessa ótica De que era uma família E ele tava com o irmão mais velho E o irmão mais novo Isso explica um monte de coisa no filme Porque existe a síndrome do irmão do meio Que você pode chamar de síndrome De Lisa Simpson Que é o Malcolm in the Middle Que é você Seu filho do meio Você não é tão especial Como o primogênito O herdeiro E você não é o favorito Como é o Cassolinha Então ele no meio Do Tom Maguire e do Tom Holland Ele tem esse dilema De ficar entre os dois E o irmão do meio tem que ser super Se você é irmão do meio Você deve saber o que eu tô falando Ele tem que ser o mais inteligente Tem que ser o mais simpático Ele tem que de alguma forma Se superar Superar os outros E aparecer E isso pode causar Efeitos diversos Ou você se retrair Super sufocado Pela presença do mais velho do Cassula Ou então você conseguir se destacar Tendo que ser muito mais que os outros Pra poder aparecer Pra poder ter relevância na família E é isso que o Andrew Garfield faz Como irmão do meio E aí ele aparece mais Os diálogos dele são mais interessantes Ele tá mais na pilha E ele tem aquela coisa de Eu não sou tão especial quanto vocês Ah, eu nunca lutei com alienígena Ele levanta isso algumas vezes No roteiro Isso é muito legal Depois que eu vi que tinha essa dinâmica De três irmãos O filme virou outro pra mim E eu quero rever com essa ótica agora Tentando ver como funciona essa dinâmica Como se fosse realmente uma família aranha De propósito Muito brilhante Muito interessante Esse tipo de pitch Que tava do início Que tava na primeira conversa E aí ele perguntou pro Andrew Garfield Os produtores perguntaram pro Andrew Garfield Como é que ele acha que funcionaria Essa dinâmica Ele deu várias dicas Ele falou Eu acho que poderia ser assim Poderia ser assim Tudo que ele falou Foi usado no filme Inclusive ele tem falas Que ele inventou na hora Aquela parte que ele fala Que ama os outros Aquilo ali veio do coração Veio da Sabe do nada Não tava no roteiro E ficou no filme Então teve muito respeito Com os antigos atores E ele disse que Realmente ficou muito feliz Por ter conseguido concluir o trabalho E eles perguntam também Sobre em algum ponto A Gwen Em algum ponto A MJ A Mary Jane Da Kristen Dunst E da Emma Stone Estarem no filme Se isso aconteceu mesmo Ele desconversa na hora Ele fala Não, isso aí É grande demais Aquilo Realmente não cabia Nesse filme A presença delas Ele não fala isso Com todas as letras Ele não diz que sim Nem que não De que tava Num rascunho Prematuro A presença delas Mas ele diz que O Homem-Aranha dele Ao salvar A namorada do filho mais novo Do irmão mais novo Ele meio que faz as pazes Com a culpa dele Ele não altera o destino Que é importante Pra esse personagem Pra 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 construção Desse personagem Mas ele faz as pazes Com a culpa Que ele sente Então ele salvando A MJ da Zendaya Que ele logia um monte Ele meio que Paga Paga essa dívida Com ele mesmo Não apaga o passado Mas ele paga Uma dívida Que ele tinha E ele sai melhor Da história Ele sai mais Desenvolvido E maduro Dessa história E agora E agora que vem A pergunta chave Você voltaria Se te desse A oportunidade E ele fala É claro que sim Se o momento For ideal E o roteiro For bom E fizer sentido Pra mim Volto com certeza E aí Estão dizendo Tá rolando Muito humor De que Estão fazendo Refilmagem Em Morbius Porque vão Enfiar o Andrew Garfield Lá E essa entrevista Me deixou com a pulga Atrás da orelha Me deixou bolado Porque O que que segura Esse cara O que que tá faltando O que que tá segurando A Sony precisa De Homem-Aranha Naquele universo Aquele universo Não tem Homem-Aranha Tem que ter Homem-Aranha Naquele universo E Pro outro lado O O Tom Holland Vai ficar Um pouquinho na geladeira Agora Porque ele vai Começar uma nova trilogia A oportunidade Tá aí A oportunidade Bate a porta E tá tudo certo Não é difícil Dar uma torcida Nesse universo Sonic Z Já existe Pra combinar ele Com o Andrew Garfield O ator tá afim O público gostou O público tá pedindo Sei lá Gostaria de ver o Andrew Garfield E o Miles Morales Nesse universo Sony Principalmente que o Andrew Garfield Tá mais velho Do que nos primeiros filmes De Homem-Aranha Então ele pode ser Um tutor interessante Pro jovem Miles Bota o Miles Adolescente E o Andrew Já batendo os 30 anos Funciona perfeitamente Como no Na animação Do Araiaverso E acho que aí Tem Mino de ouro O que que você acha? Andrew Garfield volta ou não volta? Ele telegrafou aqui E é só pra chamar Escreve aqui embaixo Nos comentários A gente continua conversando E estaremos em breve Com o assunto da cultura pop Aqui no 4 coisas Até mais Até breve Até já Tchau E até a próxima Be meistens E aí 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 Obrigado.